Começou nesta segunda-feira o julgamento de dois policiais militares e de um guarda civil metropolitano acusados de matar 17 pessoas e ferir outras 7 em agosto de 2015, nas cidades de Osasco e de Barueri, numa das maiores chacinas do estado de São Paulo. O processo pode durar até 12 dias. 43 testemunhas serão ouvidas, sendo 20 só da acusação. Entre as pessoas que serão ouvidas estão sobreviventes da chacina que reconheceram um dos PMs acusados.